Música Que coisa interessante. Quero aqui, irmãos, parabenizar a nossa mãe bonita, a Rúdia, a Roseli, as mais crianças que ajudaram nesse trabalho. Deus abençoe a Cabedon, aquele que o governo tem estado à porta até aqui, no meio da mensagem. Deus abençoe a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, você está com o nosso livro? Eu vou falar o nosso livro, o louco, o louco, o louco, o louco, o louco, porque quando a mão está matando aquele testemunha, quando a gente está falando, eu lembrei desse jeito aqui, e nós vamos cantar. Não, o único que pode solucionar o nosso problema é o Senhor Jesus, amém? Diga-se que o Senhor Jesus é o único que resolve os meus problemas. O Senhor Jesus é o único que resolve os meus problemas. Diga-se que o Senhor Jesus é o único que resolve os meus problemas. Diga-se que o Senhor Jesus é o único que resolve os meus problemas. Diga-se que o Senhor Jesus é o único que resolve os meus problemas. Diga-se que o Senhor Jesus é o único que resolve os meus problemas. A minha fé está em meu Jesus A minha fé está em meu Jesus De novo A minha fé está em meu Jesus Mas vocês não podem ser muito lula não Vocês podem afinar a voz Vocês podem fazer o palcete A voz de mulher é mais fácil afinada que a voz de loja Vocês podem Isso, ai meu Jesus Pocatando Não pegamos só a maior Então pega aqui a maior Por favor